Não há o que se contestar, viemos para nos ajudar e é nesse ajuntamento de capacidades que precisamos estimular essas práticas, pois todos os dias vemos diferentes possibilidades de exercitá-las, mas para alguns de nós, mais fácil é desviar o olhar, ou mesmo ser indiferente a quem precisa de auxílio. E muitos são os que necessitam, até o alimento é escasso. Mas, para os que estão despertos, há aqueles que banhados pela luz deixam-se guiar e assistirem e assim ajudar, é na satisfação dos outros que eles alimentam suas próprias almas abençoadas. Na certeza que o caminho edifica, a verdade das coisas certas liberta e a vida reconhece. E aí O que é isso?